É o DJ Luca Bede que tá chamada no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais? Calma amor, sempre a dor, eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você É o DJ Luca Bede Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Gosta pra ficar com ela, a serv traduja nem você É o DJ Lucas Beat que tá chamado no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas ela diz que sou safado Se eu tô com três ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma amor, tem pra todos, eu tô contando o recado Epa, chão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Gosto até ficar com elas, mas é pensando em você Tu ligou pra mim já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em brazar contigo a noite E te fazer viajar todos os lugares sem sair daqui Sem sair daqui, cê pode viajar Sem sair daqui, cê vai querer voltar Sem querer, você me fez querer ficar Se você não vai, cê sabe que não dá demorar Tanto quero é que eu te ver Vai confiando agora Acho que sou só eu que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na base pra bater esse sentimento Baby, vem comigo Te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você Só me diz quando E vê se não demora Tanto quero é que eu te ver Vai confiando agora Acho que sou só eu que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vou botar na base pra bater esse sentimento Baby, vem comigo Te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você Vem mais de só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar na metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e fome Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade e fome Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim E que era amor Quando eu te achei E me perdi em você DJ Lucas Beats Somos Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim E que eu acho Se eu acho que eu acho que não Eu acho que não tem mais Meus corações vão só ver O que vale mais que não O que? E o que? Era amor Quando eu tô cheio E eu perdi em você Somos peço e paesia Lone e memorandia Presta e abra Somos pão e padaria Clio na melodia Filme e papá Somos mestre e corajinha Mãe de mania Quero cair a praia Somos pão e corajinha Criando melodia Filme e papá De dois corações, um só O que vale mais que não Papá DJ Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Me diz o que há O que é que a vida Aprontou DJ Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Me diz o que há O que é que a vida Aprontou Venha, desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir Me tentar te convencer Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brincar De morrer Moça, sai da sacada Você é muito nova Você é muito nova Pra brincar DJ O que é que a vida Aprontou Venha, desce daí Deixa eu te levar Pra um café Pra conversar Te ouvir Me tentar te convencer O baile já não é mais legal Como antes As quadrugada já não é como antes Nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio não, essa é o bastante Isso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio não, essa é a Nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio não, essa é a Nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio não, essa é a Nada disso me completa Você, eu e uma coberta Já é o bastante Veio não, essa é a Veio não, essa é a Nada disso me completa Ah, mas que droga Eu me envolvi Logo eu, como assim, tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu me ouvi, logo eu, como assim Tô viciado nesse amorzinho Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Mas que droga, eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga, eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Gatinha, bonitinha, ouça bem o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, ouça bem o que eu vou te falar Só com você, meu dia cinza, fica azul, como é que pode? Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Se te pego, não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God G, G, look at me Só com você, meu dia cinza, fica azul, como é que pode? Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Se te pego, não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Fico louco quando ela passa de sai ou de short Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Por ela eu atravesso o oceano em um toque Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Gatinha, bonitinha, ouça bem o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, ouça bem o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Gatinha, bonitinha, ouça bem o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha, ouça bem o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mais um dia eu vou te pegar DJ Luca, DJ Ê C.J. Guga, pra mim deu mais pica, caralho Só com você, meu dia cinza, fica azul como é que pode Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Só com você meu dia cis, eu fico azul como é que pode Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Se te pego não te largo, mas não tenho essa sorte Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Fico louco quando ela passa de saio de short Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Por ela eu atravesso o oceano em um cote Oh, oh, oh my god, oh, oh, oh my god Catinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Catinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Não pode ser hoje nem amanhã Mas um dia eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mas o que eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mas o que eu vou te pegar Catinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Catinha, bonitinha, vou saber o que eu vou te falar Não pode ser hoje nem amanhã Mas o que eu vou te pegar Não pode ser hoje nem amanhã Mas o que eu vou te pegar DJ Luca DJ Luca Pra mim deu mais pica, caralho